Eu não sei se você já reparou, mas grande parte dos conflitos que a gente tem com as pessoas são causados mais pela forma como a gente expõe nossas ideias do que pela ideia em si ou pela diferença nas opiniões. E foi baseado nessa crença que a CNV foi desenvolvida. A comunicação não violenta é capaz de estimular a compaixão e a empatia. Através dela a gente aprende a criar conexão com as outras pessoas, entender as necessidades delas e as nossas também. Tem duas coisas que são essenciais para a gente começar a se comunicar de forma não violenta. Será que você sabe quais são? A primeira coisa que eu preciso fazer ao iniciar uma conversa é transformar a minha intenção inicial para criar uma conexão com o outro. Ou seja, eu preciso desligar o modo ataque ou defesa que eu aprendi a usar ao longo da minha vida. Na maioria das vezes, quando a gente vai falar alguma coisa para alguém, seja para fazer um pedido, para responder uma pergunta, para colocar a nossa opinião ou para qualquer outra coisa, é muito comum que eu me defenda ou que eu ataque. E eu faço isso não porque eu sou uma pessoa ruim ou porque eu não tenho empatia. Eu faço porque é a referência de comunicação que eu tenho. É bem provável que eu tenha crescido sendo tratada e tratando as pessoas assim. A segunda coisa que eu preciso fazer é permitir que as minhas vulnerabilidades sejam mostradas. E isso é muito desafiador. Eu acho que é mais desafiador até do que se desarmar. Mas é justamente esse compartilhar de vulnerabilidades que permite que o outro entenda o que eu estou sentindo. Porque se eu não disser, ele não tem como saber. E a partir do momento que eu digo, que eu me exponho com sinceridade, o outro não só vai me entender, como ele também vai se sentir confortável para me mostrar quais são as vulnerabilidades dele. E isso faz com que a gente gere conexão. Aquela famosa conexão que a gente tanto fala, ela está aqui também. E nesse caso específico, a conexão que foi criada permite que eu enxergue tanto as minhas necessidades não atendidas quanto as necessidades não atendidas do outro.